É um antigo mercado municipal que manteve na ala norte e na ala poente as características do edifício original, da autoria do arquiteto Marques de Silva, e tem uma ala nova à nossa direita, portanto, aqui atrás de mim, à nossa direita, que de algum modo corresponde às condições que eram necessárias para albergar o espaço José de Guimarães. Portanto, depois disso, o espaço tem um parque de estacionamento, tem um anfiteatro, tem pequenos espaços para pequenos eventos de determinada dimensão, tem os ateliês emergentes e tem também os laboratórios criativos, tem uma livraria, vai ter um restaurante e um café, e porventura haverá pequenas adaptações que será necessário fazer em função daquilo que nós queremos conseguir de todo este espaço. Mas em linhas gerais, para além disto, tem esta magnífica praça, tem uma construção de cerca de 13 mil metros quadrados, e tem uma entrada, toda ela de algum modo imponente, que se liga ao futuro hotel, com um lago à nossa direita, portanto, há aqui um conjunto de fatores que são fundamentais para nós percebermos o que aqui está. A inauguração da Plataforma das Artes e da Criatividade está marcada para o próximo domingo. A obra de reconversão do antigo mercado municipal começou há cerca de um ano. O diretor do Departamento de Obras Municipais alienta o prazo de execução desta intervenção, destacando os aspectos deste novo equipamento cultural. Por um lado, a área da engenharia, cálculo de estrutura, que está subjacente à solução arquitetónica, como eu lhe disse, era fácil, os corpos salientes que vieram ali com 12 metros pendurados, pôr um pilar na ponta, portanto, era muito mais fácil de executar. Mas, do ponto de vista da arquitetura, não foi entendido e, portanto, daí o arrojo da solução. Todo este edifício foi assento sobre estacas, portanto, o tipo de solo não permitia a chamada fundação direta, portanto, é uma fundação que é assento sobre estacas. Estacas, algumas delas, de muito difícil de execução, exatamente porque também apareciam afloramentos rochosos que, contrariamente àquilo que, para a primeira vista, possa parecer, não facilitam a solução. Antes, pelo contrário. O arquiteto também quis que o próprio edifício, como referi há bocado, tivesse uma diferenciação em relação àquilo que é comum, criando uma eliminação exterior completamente elevadora, em termos de LEDs, em que é possível variar a cor, variar o tom, variar a intensidade da luz, e, portanto, fazer variações e deixar. Portanto, eu diria que a componente de iluminação é competente eletrotécnica, eletrónica, é muito importante neste edifício. É um novo atrativo cultural em Guimarães, em ano de Capital Europeia da Cultura. O Centro de Arte, que será inaugurado no próximo domingo, vai acolher a coleção José de Guimarães. Na exposição, vão estar 350 peças distribuídas por 13 salas em 3 pisos. A plataforma tem ainda uma área destinada aos ateliês emergentes de apoio à criatividade e laboratórios criativos.